Todos os anos, pessoas gastam milhões para tornar a Marte habitável. Um lugar sem energia elétrica. Sem água potável. Sem saneamento básico. Sem moradia. Com os mesmos problemas que temos aqui. Mas se mesmo a milhões de quilômetros, Marte não sofre com a falta de investimento, por que não investir aqui? Marte é aqui. Compartilhe a hashtag para que essas moradias recebam investimentos e saiam dessa situação. Ajude a manter o nosso planeta habitado. Mais humano. Música 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 Música